Eu sou a Sânia Guajajara, do povo indígena Guajajara, do território indígena Arariboia, no estado do Maranhão. É um momento de autoritarismo violento que a gente está vivendo. Uma ameaça muito grande para nós, povos indígenas, porque essa política, hoje adotada no mundo inteiro, de desenvolvimento, desenvolvimentista, hoje as pessoas estão muito distantes da terra, estão muito distantes da natureza e estão acabando com tudo. O racismo que vem sendo expressado no Brasil é o reflexo também desse momento que a gente está vivendo. Chega um momento que a violência, a morte dos parentes, essa ameaça de acabar com nossos territórios faz esse despertar. Estamos fortalecendo nossas bases, fortalecendo a nossa luta com outros povos, com outros territórios que também enfrentam os mesmos problemas, que também enfrentam desmatamento ilegal, que enfrentam mineração ilegal. E as mulheres vêm para frente também, para a linha de frente, dizendo não, a gente está junto, a gente está preparada, a gente também quer lutar e a gente não vai ficar assistindo tudo isso. Nós conseguimos trazer a pauta indígena para o centro do debate político, porque a pauta indígena não se dissocia, não se separa da pauta ambiental, assim como está ligada também com a pauta de direitos humanos. E nós mulheres temos todo esse cuidado, esse reparo, essa sensibilidade para estar fazendo essa luta articulada, conectando todos esses temas. Essa grande sensibilização mundial para que as pessoas entendam o sentido da mãe terra. Nós indígenas para poder manter a nossa identidade, mas o mundo inteiro para garantir a própria vida. Estamos hoje, junto, alinhadas, com várias mulheres do mundo que se levantam também, protagonizando a luta. Então, nós estamos querendo contar uma nova história. Então, quando a gente diz que nós somos a cura da terra, é que nós, povos indígenas, não nos separamos. Nós somos o território, nós somos a mãe terra, nós somos a água, nós somos a floresta. Nós somos a mãe terra, nós somos a mãe terra. Amém.